É o WL, é, tá difícil de aturar Mais um ano se passou e nós continua forte de rolé no Turano O pé de esplome agora, nós nunca quis esse fim Condição da correria, ajudando o morador Por isso que nós é mídia, ai que saudade de ver Pela favela de novo, o malvado e o flamenguim O moleque era louco, o sistema só mais um Pra nós uma grande perca, por isso que no Turano Nós aperta com certeza, então pega a visão Vem se não confunde não, nós é bom, é tranquilão Só que nós não é bombão, vivendo do sofrimento Pensando só na família, já que o lucro entrou Vou gastar na putaria, o Flamengo representa Adidas, a chapa esquerda, o cachorro que passou E a novinha comenta, o maléu, traço o pão Não queira, é mais que tá, o bagulho tá doidão O irmão não representa, o Marcelo na boladão Se ligou que eu sou matado, família grande complicada É se atrapalhado, torado, aí eu vou me mentalizar E, 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 então respeita E o bonde tá preparado, aqui nada mudou Mesmo é mutando o culpado, que eu sou morador Vai ter jantar com o irmão, o tural é o maluco E, 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 e A vida ensina a andar como ela anda E não perder tempo com o germe que só faz sombra Esse é o ponte da alta que mandou eu a dizer Oxi, papi, tu tá demais, vai amado Oxi, papi, tu tá demais, vai amado É rodo, é rodo Se tu tentar aqui, arranca abraço e pescoço É rodo, é rodo Se tu tentar aqui, arranca abraço e pescoço Me, 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 me adorou E olha quem tá vindo ali, vamos olhar no conteste que trouxe mais barra na terceca, é um debalado Tu só vem pro baile do rodo pra poder entrar na cara, piranha Sabado, tu só vem pro baile do rodo pra poder entrar na cara Já errou bem, vem dá pra garalho O rodo sempre vai ser nosso, não adianta tentar Vamos botar barrala os DCP de camarão O rome é nosso, não adianta tentar Vamos botar barrala os DCP de camarão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Então a vista da mamãe com a cintura de trovão Cintura de trovão, tão à vista o barone com a cintura de trovão E quando ela via a tropa do mareto, ou como é que elas viraram? E quando ela via a tropa do sem lema, ela perde a noção Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar pt, vai dar, vai dar pt Vai dar pt, não dar pt, não dar pt O baile não dar pt, não dar pt, não dar pt Eu vou te dar pt, não dar pt, não dar pt Eu vou te 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 dar pt É a tropa do mareto e a tropa do leuva É o cidadinho que é rinho, mesmo com o seu santo Eu vou te dar pt E quando ela vai ficar aqui, vai dar pt Divaty no fraco, papo de bebê do fio Caô, 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 caô Para de palhaçar Vai entrar na bala, na primeira barrigada Caô, cagão, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala, na primeira barrigada Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão É o bonde do Cidade, é o bonde do Cesarão Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão É o bonde do Cidade, é o bonde do Cesarão É a tropa do Alba e a tropa do Leobar É o Cidade, é o BR, não é não tão pesado Vai, 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 vai Vai entrar na cala, em nossos 4 letos É o bonde da colina 4,8, 11,mais Vai respirar, não vai ter собой Só me olheir da sólo com o dedo Não sei o que vai vir com o som Mas eu vou se identificar no trabalho Eu vou se identificar e dar um voto Acho que eu corvo na sala Aparapre Aparapapa do atalho, que quatro é tridado Aparapapa do atalho, que quatro é tridado Mas eu vou tê-la sem o seu gargão Se não você ficar feliz Esse é o forte do atalho escutarem o tempo todo Mas faz isso de mostrar Relícita tudo Aparapare O Boudin vai puxar tudo, é questão de tempo Lourença se liga e a tromba vai voltar Cada um puxa o melhor da cada um O seu arcage colocada na mão E a granada na cintura Se alemão vir empolgado vai tomar aço na buda Como a união, providência e o chapadão O vale é só na bolada, como a conexão Lá no chac e na madeira, só tem bandido tranquilo Para invadir a clorela, só vão do primeiro time O tempo é isso aí, mexeu com nós é só já Para diálogo lá no suco, o juramento tá no mapa Os que aqui dá pra que tá com a fita do de pé Vamos puxar mais galã e baixo limão nunca é Vem, quem mandou mexer? Vem, é os que a do TV Vem, pra não ter vida não Não é chuva, não é raio, é barulho da caturão Vem, quem mandou mexer? Vem, é os que a do TV Vem, pra não ter vida não Não é chuva, não é raio, é barulho da caturão Não é chuva, não é raio, é barulho da caturão Não é chuva, não éura, pouco, pouco, pouco... Pois é pra vida dura de mim e a sua demanda Você tem que ter pureza busca a confianca Mas não tem simpatia, mas ouveu tudo teria Mas se vacilar tu vai virar revelation Então dá o efeito pra que o seu chegado Então dá o exemplo pra que o seu cobrado Só vai multiplicar, sorriso se fortalece O pedaço de pureza, a gente é grande A mãe já avisou, já passou a visão Não gosto de chinote, tudo é mandelão O golpe já falou que nó não aguenta a bancada Mas se lua, se muda, se tijolada Não acredita, pois aqui é só lamento Mas se vacilar, se torce, deixa de exemplo A pedido do mano bagunça A pedido do meu mano Luke A pedido do mano Rominho Os cria mandou dizer Pagar os irmãos se foi no cumprimento do dever E a tropa do rodo nunca vai esquecer E a tropa do rodo nunca vai esquecer Ô meu mano, ô meu Deusinho Nó nunca vai esquecer Ô meu mano, ô meu Deusinho Ô meu Deusinho, ô meu Deusinho O guerreiro que sempre lutou E hoje saudade deixou Quando a dia que fizeram mano e até Jesus chorou Dia a dia pra velha é assim, um dia bom e dois ruim E nós seguem nessa vida louca pra nós, hoje nós fumamos o baldinho E o tempo não volta atrás, e só lhe reza estourar Se eu soubesse quem foi o rapaz, ia mandar buscar Só pra ele ver o nosso sofrimento, só pra ele ver o nosso Pronto, amigo se foi, saudade deixou, hoje é pra você que eu Pararam os irmãos, se foi no cumprimento do dever O tempo muda o cinto rodo, nós nunca vai esquecer O tempo muda o cinto rodo, nós nunca vai esquecer Mais um guerreiro se foi, mais uma vida interrompida O anjo subiu pro céu, se foi mais um fria Mas um guerreiro se foi, mais uma vida interrompida O anjo subiu pro céu, se foi mais um fria Ava-se a caribã Ava-se a caribã Esse é o, esse é o, o chute da paz A caquinha no jacaré, a caquinha no jacaré Esse é o, esse é o, o chute, o chute, o chute, o chute da paz Ava-se a caribã Ava-se a caribã Esse é o, esse é o, o chute da paz Ava-se a caribã 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 Esse é o, o chute da paz A caquinha no jacaré A caquinha no jacaré Exagerar, ao reúdito, pra tomar porra Pelo de santa turma, como das lei da união Motar o fonte no roço, e o tarão No fonte o rodo correu, e o morador já falou A terra tinha para o nós, e não é para o morador O fortealkã, agora que os amigos comam ladrão É o bonde do titi, o tipo 7 ladrão É o bonde do titi, o tipo 7 ladrão Vem na família, vem lá Olha nó de novo Ele é o lojo, pode acertar, não tem É o bonde do robo O bonde do robo, o robo do rei Eu tô na televisão, anúncio de operação Afastando o morado, trazendo o clima de tensão E se tocou a sinal, vai de troca pra correr O Rogério 5x7, resolveu fechar com certo Força nacional, vai tentar com a bidrone Pra tentar subir a ladeira, é pra mais de 800 zonas Mas tu sabe o que te espera, guarda esquina, vale o tempo Se tu quer virar peneira, bota a cara e tá fundido E a mídia que favorece a fima que conta historinha Conta vezes sem tomar o bola pra dona Rocinha Nós que estamos, não tomamos, aqui vai prevalecer Fique sabendo bem disso que a Rocinha entendeu Só porque nós recuamos, não estamos oprimidos Vale a vida desenvolvida e deixa o morador tranquilo Nós que estamos, não tomamos, aqui vai prevalecer Fique sabendo bem disso que a Rocinha entendeu Nós que estamos, não tomamos, aqui vai prevalecer É o Rogério 5x7, bota a bala pra comer Esse é o bonde do rosto, os artistas da cordela Vem de pau e de ornete, vende doente amarela São o 5x7, nato, maricão, nós recolando Socorão de diamante, invente de ornete Os partidos são de fico, o ladrão da divete Esse é o crime, vida luta, é o bonde do 5x7 A Rocinha fica maluca, elas ficam assanhada Quando vê o bonde, passamos de G3 com a virradada Confirmando o meu papo, olha nós aí de novo Esse é o bonde bolado, esse é o bonde do rosto Sai da frente do trem bala, tu quer muita denarina O aço, se quer problema, cai pra dentro da coitinha Sai da frente do trem bala, tu quer muita denarina O aço, se quer problema, cai pra dentro da coitinha Escorrição corre na beira, totalmente trabalha Nós já diversos planos, nosso braço quer falar Que o irmão já deram o barco, só no ritinho Ela se vai se entrar, não fica me senta Bota a bala pra comer, lava a boca, não tem uma coisa E o que é bucurar, tu não nego, tem uma coisa É o bonde, o quartinho que você investe 技Balti, dependency bala pra comer ela O que é ativar dá caso, se quer problema, qualas você quer De vuelta na o stable? Graça da frente do cão, olha mas o bradinho O forte é rite, takie E a ponte do rosto, os artistas da copela Vem palco de ornete e de suíte amarelo Vem vão do ver, tu é maculho do lugar A vena é que não se toma esse meu coração Mas eu descendo a bandeira do que me faz ruim Que é malandro de verdade, fé em Jesus Só o ponte do 5-7, por favor Chegou a nossa hora, sem neurose, tá ligado? No Antares nós tá portando DVD nos carros Então é o seguinte, é nós mesmo, vagabundo É Civic, é Honda, é Audi, é S10, é Peugeot E BMW, pra nós é brinquedo Marquinhos no Hiterói teria sido o autor dessa carta divulgada na segunda-feira E de maior tá o VT tá na visão A mulher é da pira, no baile vem pra cima Jogando a chota, fuma, dele é putão O Zé Biu, dois dedos Não deixe o FF nem respirar Bala, mano, chutei Parabéns, Remm, brinda Seu aguarda, rapada, rapada, rapada Tudo três das caralhas, a cruz A família é que tu faz, é 50%, é 50%, é 50%, é 60%, é 60%, é 60%, é 90% É tipo a safe, é 36, é 30, é tudo É tipo cê, tá tudo É de maior tá o VT tá na visão A mulher é na prima, o barilho é na prima Contando a soca com comado, ele é putão Usa filha e o dois dedos, quando é super pé nem respirar O pedido é o pedido, tá ligado? Não se assuste não, não se assuste não, ané É o bom de tanopolado, redor do parque união Senhor, óbvio, não se assuste se dover, o bom de pesadão Tá bonito, o arrego já foi bom, o jeito que vai dar, eles ficam de caô O barco deu, o barco, eles que não querem saber Mas se você tá indo no parque, a barra vai esconder Pode ser no pintado, outros da irmão, ou pra que fico colombiano Não tem reclamar de lá, nem, nem cada um tem Se tenta contra o parque, não souber ninguém Os trocados no bom, onde só dá de um dever, e a nossa facção Os tribunais se for, os homens de conto não dá pra dizer Não, a favor é o resultado, o barco de um bom de pesadão Aqui tem que ver, por isso eu vou te ver, a receita Não pode vacilar, eu vou te dar um daqui, não dá pra vender Não tem reclamar, não tem reclamar, não tem reclamar O barco de um bom de pesadão, não tem reclamar É o terror da Brasil, é o barco de um vencedor É o barco de um vencedor, é o barco de um vencedor Para o rap da Alemão, é o terror da Brasil É o parque União, tem a fazer, ha, 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 ha Se tenta contra o parque, o parque de pesadão vai pegar Tem varor, pegou na peita, pronto pra te derrubar Gê tá sufocou de dia, não deixou nós pra pegar Se a parede é de noite, a gente bota pra ralar Nós temos sabedoria, agimos a boladão Esse é o regime do parque, é o desejo de parque União Gê é nova assim, meu amigo, podes crer que não tem vez Tu brotou na brigadeira, ou tu vai tomar de G3 Mais ou menos, a terror da Brasil Pode falar que é nóis, vocês são o dia, todo é o inverno Com o ferro, mas sou menor, que eu não respondi Pode falar que é nóis, vocês são o dia, todo é o inverno Com o ferro, vai trabalhar com o marco de lute Cabe a gás que é manhã, hoje eu gosto de Colômbia Faz mais, faz mais, faz mais... Faz mais, faz mais... Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe É um puto, mané, mané. Bota a cara, cuzão. Bote a cara, cuzão. Bote a cara, cuzão. Bote a cara, cuzão. Censarão. Censarão. A pedido, a pedido. Bote do rodo. Bote do rodo. Bote do antares. Aqui no antares nosso bonde é perigo. Presta atenção fica ligado que o bote ta ai de novo. Que o bode, 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 que o bode tá aí de novo É nóis É nóis que é o fio, eles é o fio E a fio é a fio, a fio é a fio E a fio é a fio, a fio é a fio A primeira porta é tudo, a primeira porta é tudo E por baladinha, a fio é a fio E por baladinha, a fio é a fio E a fio é a fio, a fio é a fio O bode, 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 bode você Que o bode te filha, ira de sacrifices A bode ambos, o bode Shayl E edita não tem que entender A bode hardcore do teto, que fio E a fio é a fio, a fio é a fio E a fio é a fio, a fio é a fio E a fio é a fio, a fio é a fio E a fio é a fio, a fio é a fio Um, 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 um! Erru, 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 erru! Vai, amor, vai, amor! Me é eles do seu cu louco, Vai, amor, vai, amor! Não é um... Vai, amor! Vai, amor, vai, amor! Bom, bom, bom! Esque cresce parado com o almeio. Esquecimento é grande para a família. Esquecimento é grande para a família. O brinquedo tá na pista quando canta eles planam Baca do pé bilhete na tira embaixo da lama Baca do pé bilhete na tira embaixo da lama Brinquedo tá na pista pra tentar pegar os planam Baca do pé bilhete na tira embaixo da lama Baca do pé bilhete na tira embaixo da lama Baca do pé bilhete na tira embaixo da lama Não esconde a vocês em atrás que nós vamos atorver O secretário galeguinho é o dinheiro do Cheikengaro E o meu mano lê, não esconde a bocetinha, tá se nós quer comer Não esconde a bocetinha, tá se nós quer comer É o secretário, é o galeguinho, é o senhor que eu sei que nada E o meu mano lê, traz a chota, traz a chota Traz o bocetal, traz o bocetal Quem vai te comer é o bocetar, é o meu grau, é o velhinho, é o velhão Traz o bocetal, traz o bocetal Secretário que pediu, é ninguém que pediu, é a 10 que pediu Pegot a Silva pediu, Marrenta pediu, Mandupini pediu Secretinho pediu, o Elitac que pediu O melhor recodelo que pediu, pode datar de píndio 喜apá, dopá, dopá Dopá do papai de cinto, está um damelo temendo Spá do papai de cinto, está de espírito, já sabe o que é certo Dopá do papai de cinto, é a do apareceu Tá do papai de cinto, é a do apareceu Spá do papai de cinto, tá mal过, a do apareceu Spá daaraoh ,avabara com os mais makiz Todos os atenderem, tem o seu nome O colete de Palmeiras se vira no peco errado O que quer chegar na fé? Muita luta, em correria Pra onde é só esse lancer no morro da Rocinha? Joga na pista que lá tá um massacre Bota logo o mistério aqui em verdade Muita luta, em correria Pra onde é só esse lancer no morro da Rocinha? Joga na pista que lá tá um massacre Bota logo o mistério aqui em verdade Lega de 93 pra gente amar Aqui é esse lancer no cristão Diz aqui que lá tá um mies N luck Diz aqui que lá tá um?.. Chatока que lá pra gente.. Diz aqui que lá tá pra gente amanhã Diz aqui que lá tá um houses Diz aqui, dá um jovem Diz aqui que lá nessa... Diz aqui que lá tá um pesquatu Até a gente amanhã Diz aqui que lá tá um bom Númeru dos dias Aliçam神an O casal E se a vinde nós extrai Gustavo no bairro, curtindo na moral Ofloxio a viste e o famoso Bumumumumumahit Kavashi Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Eu já disse pra você, eu já disse pra você Tá aqui pra ela, tá brincando Bota a cara no Antares, tu vai ver Portanto, com um beijo O sombrão tá cheio de ódio, bota a cara pra morrer, tua vida tá por um fio Bota a cara num otário, deixa a vim de nós de dói O que estava no bairro e me curtindo na moral? Foi tu que não faz o melhor, teu beijo, teu beijo, teu beijo, teu beijo Quando eu levo o fonte do rote, eu sei que eu tô fazendo, tá por um fio Quem fez a verdade, a bola é a tropa do fio O outro na buceta, na buceta, na buceta A mamãe do espírito da nossa covada de buceta Vai começar, vai começar, vai começar, começar com a vida Não me canso, não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais Quando eu lembro do ponte do hotel Vai, 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 vai Tomei aqui do nariz, não se eu não durar de não acabar Será que é o meu ponte do hotel? O meu ponteает, é o meu ponte do hotel? Com Campo Grande ou Santa Cruz? Os caras chupam o grosso Fala mussi o 5x7, lembrei do bonte do mundo O bote é burra louca, com a montaça em Jesus Não é roba na Brasil, em Campo Grande ou Santa Cruz O bote é em João do 5x7, é meu padrão Passa a respeitar essa quadrilha do cordão Não se mete, não se mete, respeita esse garoto O bote do 5x7, é o bote do rosto O bote do 5x7, é o bote do rosto Pode olhar pro bote do cordão O bote se apresenta, o meu pau vai ser A bote do 5x7, é o bote do rosto Falou lá gatista, falou em pedreira A pote do 5x7, é o bote do rosto O meu pau vai ser o bote do rosto O bote está de casa É palaná pedreira, cala, lá na aliança É palaná pedreira, cala, lá na aliança É palaná pedreira, eu não vou falar de mesmo É palaná o carbão e a balaná lhe dizendo O bote está de casa, o meu pau vai ser chata A pote do 5x7, é o bote do rosto É palaná que fazia, balaná na pedreira Isso que a Globo tem que mostrar É palaná vai ser o bote do rosto É palaná, vai ser o bote do rosto É palaná, vai ser o bote do rosto Vai virar tudo sem ver Os amigos deram o papo Olha só bagulha todo Vamos invadir o carvão Vamos invadir o carvão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos invadir o carvão Vamos invadir o carvão Vamos invadir o carvão É com o gates limOur de brosso não adianta dernar Vamos tentar parralau... É que você é o bringen camarada Eu sei que jointcodual Eu sei que joint sayon Eu sei que jointaudual Eu sei que jointaged 今日は joint LEGENDAS NOS credo Que bagonha é essa? Que bagonha é essa? Que bagonha é essa? Me deixa muito louco Sabe onde eu comprei? Que bagonha é essa? Baila 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 D Muito louco Pode dar, pode, gatai, pode com o rosto Pode dar, ó, fude, vá, crua, é só o meu kontolo Pode dar, ó, fude, vá, crua, é só o meu kontolo Pegando, 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 pegando Fuma, 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 fuma Hoje tem lança bту com o RS lavabo Você tá! Sobe, sobe, vem, vai, tá barata demais É o seu pato monta e o seu pato lembra É o Cidade e o BR e o Nenão tão pesada É o bonde da Polina, atua que o Cesar Te vai vir no fato o outro pra poder pegar o senão Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barrigada Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barrigada Alemão não bota cara sem não vai ter explosão É o bonde do Cidade e é o bonde do Cesar Alemão não bota cara sem não vai ter explosão É o bonde do Cidade e é o bonde do Cesar É a tropa do altá e a tropa do léu É o Cidade e o BR e o Nenão tão pesada Vai, 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 vamos, faz маленьque É o nosso pato lembra É o bonde da colina, 4-8 e o Cesarão É a tropa do Alta e a tropa do Leobar É o cidadinho, o pé e o menor tão pesadão É o bonde da colina, 4-8 e o Cesarão Te vai vir no 4-8 pra poder pegar os irmãos Caô, cagão, caô, cagão Para de palhaçada, vai entrar na bala na primeira barrigada Caô, cagão, caô, cagão Para de palhaçada, vai entrar na bala na primeira barrigada Alemão não bota as faras, senão vai ter explosão É o bonde do Cesarão É a minha gota achada, a mirada alinhada Ele tá tomando a cara, o peitão tá adaptado Do lado vai soldado, 100% preparado O cana entropalhei, destravei Caquete, então direto sem parar Trapa do Chapa é TV Bota carapa, vem que o menor gosta é de trocar Trapa aqui do Chapa é TV Bota carapa, vem que o menor gosta é de trocar Chapadão, hoje é o paralelo, o pepê não é bem-vindo Não sei porquê, já escolhi, já nasci aqui dentro dessa cena Minha segurança é uma quarenta, pente cheia de bala, pronto Problema, gosta da paz, escandeja mágica Com a sua fuma, ela fica tranquilo Vem, vai de casa, chapa na cama, perde esse bom ar Quando estudo no tiro, planta na brecha e joga no chão Não adianta que a sua tiro se ela Não tá colada, me ela joga no rato O Chapadão é o poder paralelo Miralinha da que te pega de longe Se tá na automática, o Zalemão se esconde Tem desert e algue e o lança granada Tropa do Chapadão, pique faixa de gaza Miralinha da que te pega de longe Se tá na automática, o Zalemão se esconde Tem desert e algue e o lança granada Tropa do Chapadão, pique faixa de gaza Nóis tá no Tic Alcá E os policiais, sabe? Se tenta subir, é rinda sem saudade Prima pesada e rica, é o nosso dia-a-dia Tá bocata vendendo e a rota só do Tifri Nóis dois tenta fuzir, demonstra a polícia Os cria tá de frente, se tenta se cumprir O chapadão pesado, nóis tá descontrolado Vai ser cachorro fechado, é a roda do rato No chapadão pesado, nóis tá descontrolado Vai ser cachorro fechado, é a roda do rato No chapadão pesado, nóis tá descontrolado Vai ser cachorro fechado, é a roda do rato É a cidade do processo que a favela tá lazer Essa fica a nossa missão, é matar os Tic Alcá O chapadão pesado, nóis tá descontrolado Agora eu vou falar Gostar muito, chutar e a bala nos adeus Esse tê tem que fortalecer, a favela tá uma uva Não vou pular lá no PS e matar os Tic Alcá O chapadão pesado, nóis tá descontrolado Vai ser cachorro fechado, nóis tá descontrolado Pode tentar que vocês vão é morrer MTV gritou daqui que a NHECV Pode tentar que vocês vão é morrer Pode tentar que vocês vão é morrer MTV gritou daqui que a NHECV Pode tentar que vocês vão é morrer MTV gritou daqui que a NHECV Pode tentar que vocês vão é morrer MTV gritou daqui que a NHECV Tranquilidade nos adeus que a favela tá lazer A nossa missão é matar os Tic Alcá Agora eu vou falar Gostar muito, chutar e a bala nos adeus Esse tê tem que fortalecer, a favela tá uma uva Não vou pular lá no PS e matar os Tic Alcá Cê acabei de carros dizendo que ia tomar Se tomar um ar, já sai de meio de dia Já sabe que o mano é fogão Não tenta bater de frente Não vou pular lá no PS e matar os Tic Alcá Tem que fortalecer, a favela tá um acerto De dentro do ataque Fui o cruzado, já vem pra pode polar Fui o cruzado Jovem pra pode polar Fui o cruzado, já vem pra pode polar Fui o cruzado, já vem pra pode polar Fui o cruzado, já vem pra pode polar A torcida do Flago De dentro de um antar, de dentro de um antar, de dentro de um antar Olha só pode rolar Ei, a torcida Jovem Flávia, eu tô com a vontade Eu sei que eu tô com ação, de dentro de um antar Eu sei que eu tô com ação, de dentro de um antar Ei, a torcida Jovem Flávia, eu sei que eu tô com a vontade É o sétimo pilotão, de dentro de um antar Fui o cruzado, Jovem Flávia, eu tô com a vontade De dentro de um antar, de dentro de um antar, de dentro de um antar É a torcida Jovem Flávia, eu tô com a vontade Cê, 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 cê. Tá aberta a temporada pra caçar os adeus 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 Que lindo! Que lindo! Tá aberta a temporada pra caçar os adeus 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 Quando a misericórdia pode ou contra-se A meta é tomar um bate de melhão, tesarão e padejar o gel no rosto e o guetão, um milhão Saudade que eu tenho, mandando o que foi legal E no chão, se o Guilherme for, não tem conta do Deus O menor pecava que me dá, é que de tal é tal Só falta de puxar, ali, vindo cara de pau Tem muita vinte jantar e nós já pôs, é caralho Só falta de ver que os malucos, não tem nenhum milhão O último que tão privado, eu vou pedir na liberdade Só falta de palácio doce, da família do Andá Canta lá no Alvará, os limão que a te servir Vou falar mais uma vez, faz o preço, eu te unir Os limão que tão privado, eu vou pedir na liberdade Só falta de palácio doce, da família do Andá O terror da zona oeste, eu tô te dando o papo Isso é comando vermelho, é bala no ar Eu sou vermelho, do sangue e na veia Esse é o pão de Dona Taz, destino do Palmeira Eu sou vermelho, na veia e no sangue No rodo, no rodo, nós faz palma e asilões Nós faz palácio doce, da família do Andá Mas você pode ver que os malucos, não tem nenhum milhão A gente já quer ser, mas daqui a pouco Que a gente não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode É a nossa família Nós tá lazer, nós tá no dia a dia Nós tá aqui a toda, se tanta baratou É a que vale, cara, que só tem dia Só vou gastar energia, toda na noite toda Os criaturas já estão estremecendo o batalhão É, é, já te falei, tenta se complicar Ouça os loucos na pista, trazem uma louca Mas você não quer escrever na terra Nós tá aqui na terra, nós tá com a sua vaga Que tá jogando lá, com cara de papada Que tá jogando lá, com cara de papada Que tá jogando lá, com cara de papada Vai sargando na glock Vem roçando na cá Vai esfregando na meiota Devagarinho, malandra, cuidado pra não disparar Vai sargando na glock Vem roçando na cá Vai esfregando na meiota Devagarinho, malandra, cuidado pra não disparar Então sarra, 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 onde eu tô safando Então sarra, 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 onde eu tô safando Então sarra, 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 onde eu tô safando Então sarra, 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 onde eu tô safando Então sarra, 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 onde eu tô safando Então sarra, 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 onde eu tô safando Então sarra, 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 onde eu tô safando Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando, água de pimentão de tronco Vai, salando agora que vem, cruzando a dar Vai, salando agora que vem, cruzando a dar Vai, se sentando na viota, vai, se sentando na viota Devagarinho a lona, se sentando na quadra Devagarinho a lona, me dá uma na quadra O melhor da favela é daqui, papai Esse é o canal, a favela do ouro Sante pra camarada Sante pra camarada Pacarrão que deu o papo O Rio vai vermelhar Será daqui, papai Antares, Antares, isso aqui é o Antares, preste muita atenção Bota a cara, não se espanta, vai sair no de fim Eu já disse pra você, tá que nós não tá brigando Bota a cara no Antares, não vai ter de se quebrar Sabe, sabe quem chegou? Vem pra cá, vem pra cá, pega isso aí, ó Seu cara é o favela do rosto, pô Só pega aí, ó Pela opa, não, das melhores aí, ó Junto com a mão do cenoura, sua menina com o bombeano Experiente, o Davi já mandou vários soldados Deixar o adeus a pegar, os cara que vi mandado Donata veio o canário, se me tratava de meios Junto com a mão do bigode, feliz já tomou na bola NG gritou bem alto, pra tu escutar muito bem Que se vi é mandado, que se vi é mandado Que se vi é mandado, que se vi é mandado Com a música pra caralho, piada Junto com os filha do bico, por causa da associação Na base é só guerreiro, os cara que vi é mandado E eles tão mandam o hook, rolou um comentário Da cena no Facebook É vermelhão, mete bala nos cana O dois é que é o culpado, diga só a breza e branca É vermelhão, mete bala nos cana O playboy que é o culpado, diga só a breza e branca O gai fac é o culpado, diga só a breza e branca 420 é o culpado, diga só a breza e branca É vermelhão, mete bala nos cana O dois é que é o culpado, diga só a breza e branca Caralho pro saco do 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 saco de valve É o logo pro pê Por causa Não seja ti Deixa eu pôr assim, para que não admite falei, vai se lotar ligado, vai se traçar Sabem, 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 sabem só a visão do Pac É de um calcante, em calquiche, sabe? Ele enxerga de longe, com dor, sempre atento É atividade sobrada, na vira do sol, o aninho não passa nada A visão do patrão É de um calcante, em calquiche, sabe? Ele enxerga de longe, com dor, sempre atento É atividade sobrada, na vira do sol, o aninho não passa nada É de um calcante, em calquiche, sabe? Ele enxerga de longe, com dor, sempre atento Muito cheiro, muito cheiro aqui na área O que é que é que é só stating que não falha, te chama quanto Pé na guerra, aqui na gente mente a falha, fácil ou tá ligado Toda coisa está formada, sem contar natividade, sapato não tá recurso, sacavão Na camisa até o brindado, pega fogo, escuro, gronca igual tão curto Viz que é cachorro louco, corre igual galo no Tuka-Fonta Barba no 18, hoje eu voltei pra te dizer Barba em vida, deixa viver O inimigo tem força, mas só Jesus tem poder Porque o batom passa na data Que os moleque tá sempre na pista Os puliça perando quando escuta o rajadão da trinta A deia vira o cu, quando vê os traçantes da cá E o 18 vai vermelhar O batom passa na data Que os moleque tá sempre na pista Os puliça perando quando escuta o rajadão da trinta A deia vira o cu, quando vê os traçantes da cá E o 18 vai vermelhar E o 18 vai vermelhar Tu não acreditou? O nosso bonde atravessou Covanca vermelhou E nós tomou o batom No estilo de guerrilha Os meninos se mirinam Se é que é uma retombola de alguns E sem lugar guerra Pode pensar que é super homem Ataca, esquece da chave E aí, não sei do YouTube Pra mim, você é machuca, cara Outra me pergunta O que está acontecendo? O Sam mandou falar Se brotar vai ficar de exemplo Que alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Canaru, deixa eu falar Que o bonde é pouco, mas é louco Deixa eu tentar na atividade Só pra colocar reforço Tá com a bomba Tá com a camisa Até o blindado Pega a flor Escubir, ronca igual o porco Diz que é cachorro louco Corre igual o galo Como tuca quando Corre vai no 18 Hoje eu voltei pra te dizer Corre vive, deixa viver O inimigo tem força Mas só Jesus tem poder Por quê? No batom passa na data Que os moleque tá sempre na pista Os policia perando Quando escuta o rajadão da trinta A deia vira o cu Quando vê os traçantes da cá E o 18 vai vermelhar No batom passa na data Que os moleque tá sempre na pista Os policia perando Quando escuta o rajadão da trinta A deia vira o cu Quando vê os traçantes guardar E o 18 vai vermelhar E o 18 vai vermelhar E o 18 vai vermelhar Essa é a realidade do trem bala, porra Peito e bica É tropa no cantinho É tropa na Colômbia, porra Dança daqui, só vai pro mano de pé Vamos que vamos E se saber o que fazer Cansado de explicar A mídia fala o paz Mas vai só ver o errado Cambada de safado Não tá passando batido Não esqueço do Tarja E nem comando o Japão Infelizmente se foi Cumprindo seu dever Matagascamando de gato Saudade de vocês Várias noites sem dormir É de isso, uma descansada Mas às vezes não posso Porque a favela tá louca E nove é a piada Por isso, ele eu tenho O círculo de quem é É louca, mas não tem A metra vai chegar a sua hora Quando bota o gargão PH logo cai da fome E te olha na Colômbia E no muro cantando Liberdade com o S&P E no banco soltando Calentidade com a revolta O que eu vou explicar Vai no bagulho o que acontece Nós tem que aturar Polícia faz o que quer Pensa que tá oprimido Tá na realidade Tá criando limão Por isso que no cantinho Os meló que é gafo É o terror que me dera E com uma cabeça passinha Tem bala do treventório Onde chega o timido Tem bala do treventório Onde chega o timido A metra vai ser Tem bala do treventório Com ação de batata A metra vai ser É o partido os traficantes Os moleque fica louco É o partido os traficantes E os moleque fica louco É bandido é traficante Mas se liga aí soldado Esse cara ninguém se mete Bota camisa na boca É tempo que o bandido dança E vai falhar na missão Na hora que o couro come Vai estar de pé no plantão Eu quero o partido o atual Quando toca eu se acontece Até meu mano Padro de yang 3 E timengose Vai geladinho Dare lately Dare lately Dikatilizador Vai geladinho Dikatilizador É O mano Vem brazado Vai geladinho Dikatilizador 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 É Vem brazado Eu entao soto tambor Então irem para de wherever E deixar E deixar Que Na minha alegria Nas Vou dar meu juramento e lembrar da palma que tem mais nada Esse é o seu neto, que me mande gosta Não te de, é um FB, e também é um macarrão As cara que eu tô respeita, as cara que eu tô respeita A brabo da facção, a brabo da facção O juramento é nosso, jurado em leto do nosso Não te de, é um FB, jurado em leto do nosso E também é um macarrão, beija, beija, papo, ver Jurado em leto do nosso AK, GD, meiota e pistola croque AK, GD, meiota e pistola croque Vou dar meu juramento e lembrar da palma que eu begoje Vou dar meu juramento e lembrar da palma que eu begoje Agora nós ficou no clima, agora nós tá no clima Marulando de lazer, dentro da piscina Agora nós tá no clima, agora ficou o clima Marulando de lazer, dentro da piscina Esse é o seu neto, que me mande gosta Begores, vamos! Mandor de lazer, dentro da piscina Mandor de lazer, dentro da piscina Cabo de lazer, dentro da piscina Mandor de lazer, dentro da piscina Acarium, acirar no extrune Bandor de lazer, dentro da piscina Meu bolto, micro-t제를orthe É o mundo 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 É o mundo